Salve, salve a todos, sejam todos bem-vindos. Tô trazendo mais um vídeo pra vocês porque tá rolando muitas e muitas novidades no cenário mobile. Dessa vez, a novidade é que o jogo Hollow Knight, Biden Cooper, que é um port e não oficial do Hollow Knight, teve um update que adicionou muitas coisas. Quero pedir primeiramente o seu like, o seu compartilhamento, todas essas baboseiras aí. E bem, o que que teve de novidade nessa versão? A novidade é suporte total a controles Bluetooth, controles cabeado como o GameSir. Então agora vocês não precisam de fazer gambiarras nem nada do tipo. Vocês podem jogar os seus jogos aí sem nenhum tipo de problema. E isso é muito, muito bom, porque antes vocês precisavam fazer umas gambiarras com keyboard plus, uns aplicativos assim. E agora não mais, vocês têm todo o suporte a controles físicos aí. E cara, o jogo, ele tá rolando bem legal, viu? Ele tá cada dia mais atualizado. E as atualizações estão melhorando muito em todos os aspectos, seja visuais, com menos problemas, menos glitz. Vocês podem notar pelos cenários que às vezes acontece de alguma textura, né? De algum pop-up. Reparem bem pra vocês verem, ó. Aquele cristal ali, ó, na frente. Sumiu, apareceu. Ele tem alguns pop-ups de textura. Mas tá ficando muito, muito bem. E tá super fluido. Estou jogando no Snapdragon 855, né? Que já é um Snapdragon mais fortinho. Mas mesmo assim, né? Tá rolando super bem. E esse é um fangame que é... Não é totalmente um fangame. É uma coisa meio bizarra esse jogo aqui. Porque ele não é oficial. Mas, ele usa como se fosse um clone do jogo original. Então, dá pra jogar bastante coisa aí com ele. Não sei se ele é totalmente zerável. Mas, como eu disse, ele clona o jogo oficial, né? Com os códigos. O jogo oficial é baseado na Unity. Então, ele replica aí esses códigos para o mobile. Estou jogando com a qualidade no máximo, pra vocês verem. E como o celular aqui, Snapdragon 855, do LG G8X é bem potente. Eu vou fazer uma review desse celular aqui. Espero que vocês fiquem de olho aí no canal. Talvez vocês vão se surpreender com a qualidade desse aparelho. Esse aparelho é excepcional. Vamos chegar aqui na cidade, porque é uma área um pouco mais pesadinha. Mas tá rolando, cara. Super, super fluido e super, super bem. E vocês, galera. Vocês gostam do Hollow Knight? Eu acho esse jogo muito, muito fantástico. Eu acho ele muito bonito visualmente. A direção de arte dele é impecável. Mas, mas, eu preferiria que houvesse um port oficial pro mobile. Não vou mentir. Esses portes, fangames. Eu tenho um certo preconceito com eles. Porque nunca é a mesma experiência que o oficial. Aí, muita gente vai falar. Mas, João, você joga em emulador. Assim, é uma parada um pouco diferente, né? Comparar a emulação com, teoricamente, um fangame. Porque na emulação, por mais que a gente não esteja jogando no hardware original. O jogo que a gente joga é... Original, entre aspas, né? É o mesmo jogo lançado pra aquele console. O fangame, não. O fangame, ele vai ter os seus probleminhas. Ele nunca vai ser um clone exato daquele jogo. Mas, pra quem quer se aventurar aí, ó. Aproveitem esse Hollow Knight. Porque esse jogo tá super, super rodando bem no mobile. E como eu falei, não é só um fangame. Ele é um porte não oficial. Porque ele replica os códigos oficiais do jogo lá, original. E roda no celular. Eita, caí aqui. Que raiva. Eu adoro, velho. Esse negócio de quando você bate nos inimigos, você sente um impactozinho. Até ela dar uma certa vibradinha. Uma tremida. Esse jogo é maravilhoso. Olha. Olha, um bichinho ali. Tem que salvar ele, mas não vou lá agora, não. Opa, bichinho safado. Você toma seus bichos safados. Tô jogando pelo touch, mas como eu falei, tem suporte a controles também. Tô jogando pelo touch, pra mostrar pra vocês que também ele tem suporte ao touchscreen. E tá muito, muito responsivo. Se o touch do seu celular for bom, vocês não vão ter problemas em jogar pelo touch, viu? Questão de se acostumar mesmo. Pra quem já é acostumado a jogar jogos normalmente via touchscreen. Vai gostar muuuito desse joguito. Vou deixar o link aí pra vocês, caso vocês queiram. Pra poder, né, aproveitarem aí. Pô, eu jogo muito essa porra, velho. Nossa, que falada. Jogo demais, cara. O pai aqui dá aula no Hollow Knight. Touchscreen ainda, filho. Respeita a minha história. Galera, o vídeo, então, vai ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha agradado a vocês. Espero que as informações tenham sido úteis, porque o que vale é a informação. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, o compartilhamento aí, pra ajudar, né? O canalzinho. O canal é pequeno. Mas qualquer ajuda sempre é bem-vinda. Um grande abraço aí pra todo mundo. Tudo de bom pra vocês mesmo. Eu vejo vocês aí num futuro vídeo. Só joguem o Hollow Knight. Aproveitem. Aqui tá com suporte a controle, suporte a touch. Tá bem atualizado. Tá sem os bugs, por exemplo. Antigamente ficava aqui no cantinho da tela. Nome dos desenvolvedores. Agora não ficam mais. Tá muito, muito legal agora. E é isso. Vejo vocês aí num próximo vídeo. Valeu a todos. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.